E o delegado da Polícia Federal, Alessandro Moretti, se manifestou pela primeira vez depois de ter sido exonerado ontem do cargo de diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que a gente tem falado aí o tempo todo. Numa nota divulgada hoje, Moretti afirma que foi ele quem determinou a investigação interna sobre a chamada ABIN Paralela no começo de 2023 e que essa apuração abasteceu a PF de informações no inquérito que mira aí a cúpula da ABIN do governo de Jair Bolsonaro. Alessandro Moretti foi exonerado cinco dias após a operação revelar que, em março do ano passado, durante reunião com servidores investigados, ele teria chamado a investigação de fundo político que iria passar. Vale lembrar que, na época, Moretti estava como diretor-geral da ABIN, já que o delegado Luiz Fernando Correia, indicado para o cargo, ainda não tinha assumido. Antes disso, Moretti já era motivo de briga entre a PF e a ABIN, porque foi braço direito de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, na Secretaria de Segurança aqui do DF e chefe de inteligência da Polícia Federal no governo Bolsonaro. Lá no Portal Metrópolis você encontra a nota do ex-diretor na íntegra.